Chama! Chama! E atenção, mais uma prova no Big Boga Brasil! Peraí, não vai agora não! Volta pra trás! Atenção, mais uma prova no Big Boga Brasil reality bruto! Aqui, a medida é toda! Eita, pra cair o cabelo! E agora, vamos ferinha fazer a primeira prova! Agora, mais uma vez! Vamos ver agora a prova do Lida! Mais uma prova aqui no Big Boga Brasil! Música Olha que coisa mais linda do mundo! E o primeiro participante de hoje é da prova do Lida do BBB do Sertão... Chico Besta Fera! Aeeeeee! Eu o que? Oi? Ai, não é Chico Besta Fera, não! Peraí, não sei adireitar essa... Não! Atenção, ele vai e tem que ir e voltar sem escorregar! Atenção, vai! Chico Besta Fera, chama! Muito bem! Veio aqui! Mas parece um papagaio no arame! Marquei não! Há, 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 há! Há, há! Há, há, há! Eeee! Brasil! Veja no Replay que ele escorregou sozinho! Há, há, há! Tsingapariga jogou uma rama minha bunda aí, tente! Ao pai, bala por um pouco que a madeira cai o dedo! De boas! Acompanhe mais provas aqui do BBB do sertão e vamos para a prova do líder, tem ainda o anel do anjo e você vai ter prova da resistência, não sai nem por 100 uma cocada, vai. Alindo. Foi aí o primeiro aí, ferinha do forró e agora mais um participante, mais participante, Galo Cego, vai aqui o Galo. É Silver. Vai tirar aqui a roupa, paguei essas pedras, Galo. Sim, equilíbrio, né? Já avisei que vai dar merda isso. O que acontece é o Galo, vai isso aqui com equilíbrio, mas porque se alguém puxar a madeira, aí ele dá um equilíbrio na cabeça de quem puxar a madeira. Aqui é o reality bruto, quem não aguentar, que se deite. Vai, chama para o Galo. O Galo agora, mais um participante aqui na prova do tanque. Esse é o BBB do sertão, Big Boga Brasil. Reality bruto. Todo mundo se afastou, mas da madeira. Esse Galo, esse Galo, bicho, é escroto, mas. O Galo Péu Véu, mas. De boas. Mais desconfiado, que cego que tem a mano. É verdade. É a prova da madeira no tanque d'água. Lembrando que o Galo fez sobrancelha de rena, não pode ter água. Perinha está para cima. Tu tem coragem, Gota Serena, de puxar essa madeira? Tem coragem. Eita! 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 Ia caindo, Galo. Pegava você na virada. Vamos conversar. Se puxou a madeira, foi ele, não fui eu não. Pedi rapariga, rapaz caiu de conta peça aqui. Foi, foi. Não aguei o dedo, não aguei o dedo, rapaz. Esse é o Big Banga do sertão. Machuquei o outro, rapaz. Toma. Eita, eita, eita! Hoje não, hoje não. Hoje sim. Sumiu. Finaí é o Big Banga do sertão. É de bruto, aqui não tem nada. Eita, eu vou combinar. Volta aqui, é na pedrada, paulada. Toma! Eita! Eita! Boa pra casa, se boa pra casa. Quem ganhou no paredão, eu posso sair? Dez reais pra quem me botar no paredão. Que raparinha que votar pra eu ficar? Toma na miséria, na minha mão. Eu tô brabo, mano. Você vê, no Big Banga o pessoal luta pra ficar. Aqui o povo quer ir embora. Eita! Essa prova agora, mais uma prova. Valendo um doce de jaca. Pro galo. Ai, que delícia! Eu vou-me embora. Que burra que se pamar de caralho. Leva lá, pega a minha madeira! Ei, mãe, sério mesmo, tu quer sair mesmo do Big Banga? Deixa eu sair mesmo do Big Banga. Quero ir embora, vamo embora. O povo pensa que é combinado, sabe? Não, rapaz, não sai não. Vambora, 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 rapaz, é a situação. Vambora aí. Chame sua mãe pra vir pro Big Banga. Não saia não! No ano que vem. Não saia não! Não desista! Passa aí tem que tocar o sininho. O sininho é embaixo e julga o cavalo, hein? Eu pego o cavalo, mozinho, no sininho. Eu quero ir-me embora. Ei, rapaz, deixa de ignorância. Ignorância pro caralho. Oxi! Abriu foi o meu dedo, não foi o teu não, ué. Foi o meu, ué. Oita! Oita! De boas! Mais uma prova! Chama aqui no BBB do sertão Big Banga Brasil. Real que bruto. E a prova aqui é o seguinte, prova de resistência. A gente tá com barbante com duas garrafas de refrigerante de dois litros cada, dá quatro litros. Você tem que ficar com isso pra cima e a gente bota peso. Vamos ver quem tem resistência. Muralha é da maromba. Isso aqui com o tempo a pessoa vai perdendo a resistência, né Muralha? É verdade. Isso aqui pode ser o cão. Aqui ó, ó, ó. Com o tempo aqui vai pesando e você vai soltando a musculatura. Prova da resistência valendo o líder. Vamos botar coisa em cima. Pode sair o que é isso aí, migão? Bantejo de cerâmica. Bota agora uma banda de um tijolo, um tijolo de olho escuro. E um pedaço de madeira. Pau. Isso aqui vem com escorpião e tudo. Prova da resistência, Adriano Muralha. Bota a bandeja também só pra dar o pump. Pronto. Não vou aguentar mais. Prova da resistência, prova da resistência é o braço estufando. Cheio de veia, ó. É o cheio de veia, é o cheio de veia, é o cheio de veia. É grande dança. Atenção, um minuto. Ganhou! Brasil! Vamos trocar! Muralha passa pela prova da resistência. Já é finalista. Vamos mais um participante de Ferinha. Vem pra cá, Ferinha. Tá lindo. Veja o depoimento aí. Diga aí, Muralha. Não é fácil não. É uma pressão da piula. Isso é uma das filhas mais usadas pela rainha Elizabeth em Londres. Ela disse a peixe de chá. Tava bom que sua piula, ó. Pressão, rochedo. Aqui é a Muralha. Urra! O segredo agora é outro. Que delicião! Eu queria dizer que aqui é tudo ao vivo. O Galo foi trocar a bateria do celular que queimou e também o colar. Saiu no goto sereno. Ele tá com as pernas minhas abertas. Eu acho que o goto sereno desgotou ele, viu mano? Arrocha o nó! Galo, eu quero que você participe aqui da prova do líder com Ferinha. Ele que pode ser o novo líder e expulsar o Galo aqui do Big Boga Brasil. Que é o desejo do Galo. Ele não aguenta mais que a volta tá pra lagoa do carro. Pro puleiro dele. Eu vou me embora. Pra participar mais de caralho, mulher. De boas. Chico Bestaféria já tá aqui. Ferinha do forró. Chama, chama. Ei, Big Boga Brasil, reality bruto. E atenção, mais uma prova. Aqui não para. É prova por cima de prova. E agora é a vez de Ferinha. Ferinha tá aqui. Você já viu que Muralha já fez a parte dele. Não é fácil não. É uma pressão da pila. E agora é a vez de Ferinha. Vamos ver quanto tempo é a prova da resistência. Quanto tempo. Galo não vai participar dessa porque ele tá machucado. Entendeu? Galo já tá aqui com a gente. Vai ficar como juiz. O Muralha, ele já ganhou a primeira. Bora. Já tá se tremendo. Vai. Prova da resistência. Bota aqui uma tábua. Não bota que negócio de ticho. Olho e cerâmica. Ele não aguenta não. Se pegar na cara aí, ficar pior do que eu já tá. Tá lindo. Pronto, segurando. Pronto. Aqui são quatro quilos. Com o tempo serraificando. Aí tremendo mais que a toroca. Não aguenta não. Olha aqui as veias tudo estufada. Alguém quiser te dar sangue. Vem pra cá. Atenção. Esse é o Ferinha do forró. Prova da resistência no Big Boga Brasil. Atenção. Botaram um pratozinho aqui. Olha. Tua cara aqui macho. Com a farinhazinha de trigo macho. Olha aí. É. Tua cara macho aí. Olha. Essa é mais bonita. Pera aí. 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 Que eu vou pegar nessa minha carta agora. Bora. Vixi. Vixi. Menino esquentou. Viu. Olha aí. Tá mais feliz macho. Que pinto no lixo macho. Aí ó. Vou ter sereno. Eu acho que é melhor no primeiro pau. Atenção. É a prova do sabonete. Olha o tanquinho. Lavando a roupa no tanquinho. Tô fazendo um aquecimento. Tá gelado. Tô fazendo um aquecimento. Olha aí o Ferinha. Joga sabonete. Esse aqui. Pau. Esse é o Big Bang do Brasil. Pronto. Galo. Tu tá tão sério. Né galo. Chega galo. Pra banheira. Chega. Chega galinho. Chega. Tu não é. Vem galo. Chega. Arrocha o nó. Olha. Vamos jogar agora o sabonete. Esmoção. Um tanque desse tamanho. Cadê a piscina. Aqui é relic bruto. Não é negócio de piscina não. Aqui é tanque. E outra coisa. É um sabonete só pra um tanque desse tamanho. E aqui é o seguinte. A prova é o contrário. Eu vou jogar um sabonete. Os três vão ter que impedir Gota Serena de pegar. Porque se Gota Serena pegar o sabonete. Ele escolhe a quem ele vai dar o colar do anjo. Vocês entenderam né. Se Gota Serena pegar o sabonete. Ele escolhe qual de vocês vai com o colar do anjo pro quarto da escuridão. Ai. Então vocês não podem deixar ele pegar o sabonete. Tá ouvindo? Não pode deixar a Gota Serena pegar. Valendo. Olha aí Gota. Gota. É um sabonete. Os três. Cuidado pra não aparecer o esquerdo de Gota Serena. do pinguello dela. Se não vai aparecer a cabeça da pepeca dela. Se não vai aparecer a cabeça da pepeca dela. Se pegar o sabonete. Se pegar o sabonete acontecer ainda não escolhe com quem? Vai pro quarto. Chaca essa pepeca. Olha aí garoto. Prova do tanque e da banheira. Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Pegou. Pegou. Escolha pra câmara. Vai escolher quem? Eu quero galo! Galo! Arrocha o nó! Chegaram aqui os banqueadores da prova do tanque. Essa água é natural mineral? Bibi em quase dois litros. Pode preparar o zinzano depois. Não, isso aqui sentado dentro da banheira decente. Tu manda concepcionar e pega um bucho. Depois que galo entrou, foi que a água ficou salgada. O bicho é ruim de banho, viu? É silvio! Olha, as virinhas do ferinha não é todo tambor de criapeba. Que fé de fé que as virinhas desse homem não, não é não? Vixe Maria! Deu uma gota serena agora, viu? Prepara aí os exames. Aí aquela lenda, aquela xanha, corre-campo. E pinge. E pinge. Aí tem uma giaga, aquela lombriga, corre-campo. Aquela cruz de lombriga, aquela solitária. Pega também, né? Aquele oxiúris que é a coceira na boca do Antônio. Que a pessoa sai esfregando no cimento. É um fuleraio. Deus me defenderá aí. Chama, chama! Continuamos aqui no Big Boga Brasil, BBB do Sertão, reality bruto. E agora vamos parabenizar o nosso líder. Nosso líder aprova. Agora é o seguinte. Em comemoração, a gente vai soltar um foguetão. Daquele fogo faz... Vamos soltar um foguetão. E você tem que, com o seu olho de tandera, você tem que acompanhar o foguetão para dizer a ele, quando ele subir, onde ele está. Que ele explode lá em cima. Você tem um exemplo. Subiu aqui. Estou vendo. Está ali. Você aponta e diz para onde ele está. Entendeu? Com essa mão aqui. Onde ele está. Para a gente saber se você está vendo. Porque esse negócio está ali. Não, ali é onde? Ali. Entendeu? Onde ele explodiu. Valendo agora a prova do líder com o Ferinha do Forró. O Chico Besta Fera. E ele vai agora valendo... Besta Fera não, filho da puta. Todo mundo tem que estar parando. Não, Ferinha. Ferinha do Forró. Porque, né? Ferinha do Forró está aqui com a gente. Compre a rifa do Ferinha. Vai correr do quinto ao décimo pela Loteria Federal. É o seguinte. Nós vamos agora... Décimo não, macho. Do segundo ao décimo. Ah, do segundo ao décimo. Piorou. Valendo! Toma! Ó o fogo. Vai subir, vai subir. Todo mundo está aqui. Big Banga Brasil. Reality do Sertão. Quer ser patrocinador? Vem para cá. Já estamos lotados. Graças a Deus! Atenção! Marca aí! Marca aí! Parabéns! 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 O líder! O novo líder, mano! Eeeeee! Caramba! O novo líder! Como é que você sente ser o líder da casa? Valeu! Uma foto! Vamos tirar uma foto! Uma foto, né? Bora! 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 Tira só ele primeiro! Vai! 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 Não lembra se fosse não, não! Só barrado! É normal, macho! Vota para baixo! Rindo não! Rindo não! Sorrindo não! Sorrindo não! É rindo não! É rindo não! É rindo não! É rindo não! Ele não está rindo não, macho! É ele mesmo! Foi a foto do seu! Foi tirar foto! E sorrir não! Sorrir não! É dele mesmo, né? É dele mesmo! Bora! Todo mundo agora junto! Bora! 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 Todo mundo para foto! Tirou! Eita! Eita! Eita!